Estão vivendo num comodismo espiritual tão grande, se as trombetas soarem. Eu não sei o que vai acontecer, só que eu sei de uma coisa, muitos ficarão chorando, triste, até mesmo revoltados, porque não poderão ouvir o soar da cordeira. Abra sua Bíblia. Ontem a irmã Sônia fez uma leitura no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, e o verso 25, 26, 27 e 28. Evangelho do doutor Lucas, no capítulo de número 21, e o verso de número 25 a seguir. Há verá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra. Angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do quê? E o que mais? Isso quer dizer alguma coisa para você? Há verá homens que desmaiarão de terror, pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Pois, os poderes dos céus serão as fracas chamadas... Eu não consigo falar a palavra... Tectônicas? Tectônicas. Tectônicas, eu não falei, eu não falei errado. Tectônicas. 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 Então, se verá o quê? O Filho do Homem, vindo numa nuvem. Tectônicas. Com poder e grande glória. Ora, ao começar essas coisas a suceder, Exultai, não é exaltai não Exultai é mais do que exaltai E erguei a vossa cabeça Porque a vossa redenção Está próxima Abra sua vibra, primeira carta de Paulo Assessão, licença No capítulo de número 5 Amém? Irmãos, relativamente ao tempo e às épocas Não há necessidade de que eu vos escreva Por que? Paulo está relatando isso Porque o dia e nem a hora Ninguém sabe Aí ele vem Pois vós mesmo estáis o que? Interados Com o que? Precisão De que o dia do Senhor vem como o que? Como ladrão de noite Quando andares dizendo A paz A segurança Este que lhe sobrevirá Arrepentindo a destruição Como vem as dores de parto Há que já está para dar à luz E de nenhum modo E de nenhum modo escaparão Mas vós irmãos Não estáis em trevas Para que esse dia Sobrios Para você ficar aqui Para você ficar aqui para a grande tribulação Viu? Viu? Mas para alcançar o que? Mediante Do nosso Senhor Jesus Cristo Abra a sua Bíblia Paulo escrevendo ao irmão Timóteo O capítulo 2 Segunda carta de Paulo Ao Timóteo Para quem vem na terça-feira Já conhece A legenda Capítulo 3 Eu não vou pregar Vou dar uma pincelada aqui Porque é meia hora só Vai marcando aí as referências Capítulo 3 E segunda carta de Paulo Ao Timóteo Sabe, porém, isto Que nos últimos dias Sobrevirão em tempos O que, irmãos? Algumas traduções Trabalhosas Outras traduções Dias difíceis Pois os homens serão o que? Egoístas Avarentos Jaclicanciosos Orgulhosos Arrogantes Brastematores Desobedientes Desobedientes Aos pais Ingratos E o que? Irreverentes Desafeiçoados O que é que é isso aqui Desafeiçoado? Eu acho que foi Essa semana Conversando com algumas irmãs Pessoas que estão Querendo modificar O homem Modificar o seu sexo Para o sexo feminino Outros estão fazendo Chifrinho Colocando Aquele negócio de gato Se transformando Em gato Outros se transformando Em onça A irmã Jaísa Viu uma reportagem Que o homem Se transformou Em um cachorro Come ração Fica em uma jaula Vamos andar aqui Implacáveis Caloniadores Sem domínio De si Cruéis Inimigos Dos bem Traidores Atrevidos Infatuados Mais amigos Dos prazeres Do que amigos Tendo forma De piedade Negando-lhe Entretanto O poder Foge também Desses Pois entre esses Encontros Que? Peneclam Sorretariamente Nas casas De E conselho E cativar Mulherinhas Sobrecarregadas De pecado Conduzidas De paixões Eu paro aqui Para tentar Te explicar Alguma coisa Para ver Se isso vai Te trazer Na realidade Dos mundos Ou do mundo Que estamos vivendo Nós lemos No evangelho No evangelho De Lucas O que está sucedendo No planeta Terra Sabemos Que o mar Está furioso Que há tanto Tanto tipo De lutas Aos que vivem Na beira Do mar O mar Passou No seu limite Há uma ilha No país Chamada Finge Que essa ilha Que essa ilha Já está Totalmente Dominada Pelo mar Os moradores Começaram A construir Casas Por cima Das árvores Aguardando Uma solução Do governo Porque a ilha Que eles moram Está desaparecendo No mar Há muitos Centistas Que pregam Que a qualquer Momento O estado Da Califórnia Nova York Pode ser Submergido Pelas ondas Gigantescas Que está Para acontecer A qualquer momento O mar Está dando O sinal Que Jesus Está voltando As ondas Gigantescas Ondas De até 10 metros De altura O absurdo Aquele tsunami Que vem no Japão Vem numa velocidade De 700 quilômetros Por hora Arrastando tudo O mar Está mostrando O que a palavra De Deus Está escrita É verdade Porque eles É verdade